Oi, pessoal! Falar um pouco aí dos livros. Os livros que mantiveram a minha vida numa fase bem difícil. Quando eu abri uma loja de artigos religiosos em Dourado, há uns quatro anos eu sofri muito, porque os próprios da religião me imbocotavam. É, Paiulha? É. Mas, né, até o funcionário que hoje cuida lá, que é o Paifão Girassol, ele dizia assim, vão fechar, Pai, ele dizia, não vão fechar. Eu nunca abri nada para fechar, mas não dá lucro nenhum. Mas nós tínhamos lançado aí, eu acho que uns seis, sete livros, e esses livros, através de um site, vendia para todo o Brasil. Muita gente pensa que foi outra coisa, não, foi os livros. Os livros que me levantaram. Em Dourado, gente, tem até vários escritores. Eu achava que esses escritores tinham uma editora, né, que lançasse o livro deles a nível nacional. A maioria. Eu tive uma conversa até com uma escritora que eu tenho um grande apreço, muito inteligente, maravilhoso, os livros, surreal. E ela me contando, né, a história dela. Ela tem que chegar lá, pagar, tipo, cinco, dez mil, lançar aí cem livros, né, por mero prazer, né, de amar, de ter o dom de escrever. Mas não tem apoio de ninguém. Então, vai lá, escreve o livro, né, passa por toda a parte editorial, aí leva aí para uma gráfica, paga pra lançar cem, cento e cinquenta, duzentos livros. Aí faz um lançamento aí, né, às vezes não vende nada, vende dez, quinze livros, e o resto fica engavetado, né, e tendo aí o nome aí de escritora, ou escritor. Pô, mas é só isso. Aqui em Dourado tem um monte. Tem gente, pergunte para qualquer um se alguém me conhece como escritor em Dourado. Não, e são décimo sete livros, eu acho que eu sou um dos únicos, eu acho que deve ter mais algum aí, né, que participa da Bienal Internacional do Livro. E eu, né, tem a Editoral Print, tem várias editoras, que lançam, quando lançam meu livro, é mil livros, dois mil livros, três mil livros, isso pra mim. Fora o que eles espalham pra todo o Brasil, e fora do Brasil, e nas melhores lojas do ramo. Então, fora, a gente é muito conhecido. E os meus livros, esse livro aqui, gente, tá na sexta edição. Sexta edição, seiscentos e seis simpatias, claro, que é um livro que nem receita de bolo, né, porque tem simpatias, e é um livro chamarisco, outro livro que tá recorde de venda, é, deixa eu ver aqui, é, as simpatias que meus ancestrais faziam. Recorde de venda, porque tem a oração, tem a simpatia, e simpatia é cultural. Não é porque é de umbanda, de candomblé, da religião. Os católicos fazem simpatia, até hoje, até evangélico, porque eles vivem no site da gente aí, batendo contra a gente, mas é pra pegar uma fézinha, a gente sabe que é. Porque um bom evangélico, ele não tá preocupado em usar de intolerância religiosa, ele tá cuidando da vida dele. Então, se eles estão lá, porque no fundo, no fundo, eles têm um pezinho, tá, dentro da espiritualidade também. ali, as simpatias são das rezadeiras, benzidor, benzideira, parteira, né, dos ancestrais lá atrás. Então, é cultural. Então, eu vendo muito livro. Sexta edição, eu tenho livro com dez edições, são, é o décimo dezesseis, décimo sexto, décimo sexto, décimo sexto livro. Se vocês perguntarem o título de algum até, eu me esqueço. Mas sempre foi o livro. Aí eu vejo uma penumbra, né, a pessoa escreve pra dizer que tem o nome de escritor, que tem talento mesmo, é sábia, e eu também acho que deve. Mas não tem apoio, não tem apoio de ninguém. Faz um lançamento, não vai ninguém. Tem uns que vão até, eu dei risada com a escritora me contando, tem uns até que vão, gente poderosa, do pataco. Quer tirar foto com o escritor, abraça o escritor, pra sair aí, né, na socialite, pra mostrar que tava com o escritor, mas não compra um livro do cara, gente. Uma pessoa com dinheiro desse, ela podia comprar uns dez livros até pra dar de presente, ela não compra, ela quer se aparecer. Então eu comecei a rir, ela disse, já foi lá, abraçou, bururu, barará, não comprou um livro. Gente, vamos apoiar os nossos escritores. Eu não conheço a maioria, tem academia de letra, tem tudo aqui, eu acho que eles não me conhecem, eu também não conheço ele. Vejo, né, de relance. Mas o pai William vende livro. E gosto de escrever, gosto. Né, e é uma coisa pessoal, como gosto, né, de museu de antiguidades, de peças antigas, sempre gostei. Desde pequeno gostei. Eu acho que a cultura, a arte, o folclore, tá na veia. A gente não vai colocar a goela abaixo na vida de ninguém, tá na veia. Então, todas essas pessoas que escrevem, dê valor, dê valor. Pra esses escritores aí que faz cem, duzentos livros aí, que lutam, dê valor pra eles. Se tem um lançamento aí, né, vai lá, né, compre, dê apoio, apoie. A gente vê que às vezes há um monte de alunos de escola, porque quando fazem um lançamento tem teatro, tem isso, tem aquilo, não são capazes de comprar um livro. Ah, pai William, tem o Google. No Google a gente puxa e tem tudo, ó, gente. A satisfação de ler um livro, de abrir um livro, principalmente quando, né, é um livro bom, você sentar, ou mesmo assim, for ser um amigo, você conhece o escritor, compre o livro dele, vá lá e compre. Aqui em Dourado nós temos um monte aí. Eu tenho alguns livros, porque agora, com o Museu de Antiguidades, tem uns escritores até que me procuram, porque aqui tem a sala literária. E aqui vem muita gente. É diferente de alguns lugares aí que não vão. Aqui vem muita gente, muito turista de fora, pra conhecer o Complexo Cultural Templo Girassol, conhecer o museu, e acabam conhecendo esses escritores que eu mesmo bato em cima e faço questão que as pessoas conheçam. Então a gente vê que vai muito aluno, vai isso, mas ninguém se interessa, né, ninguém quer comprar. Ah, mas eu não gosto de ler. Mas compra aí, dê de presente. Te ajude esses pessoal aí na caminhada. Principalmente essas pessoas vêm de longe, vêm aí pra lançar um livro, paga hotel, paga isso, paga aquilo, vêm três livros. Que tristeza, gente. Então eu acho que tem que ter senso. Não é só ir lá. Se vai lá, né, leva um dinheirinho pra comprar um livro. Precisa comprar de todo mundo. Mas vai num, compra, porque a situação às vezes não é boa. Mas compra um livro, ó, tô comprando pra te ajudar em nome de todos. Tá entendendo? Lá, ali tem vários títulos. Você, às vezes, é apaixonado por mais uma e você compre pra ajudar. Vamos ajudar esses escritores. Vamos alavancar a cultura, a arte, né, a história. Os nossos escritores. Eu aqui quero dizer pra vocês que, se vocês quiserem comprar, vou falar outra coisa. Meu livro é lançado. Tem um livro agora pra lançar na Bienal Internacional, dia 14 e 15 de setembro, né, às 3 horas da tarde. Convido você pra estar lá. Anhambi, São Paulo. Vou lançar lá. E já tá vendendo. Tá vendendo aonde, Pai William? Na pré-venda, lógico. Pai William já vendeu na pré-venda. Depois eu dou autógrafo em tudo e mando pra vocês. Ainda tiro foto, tá entendendo? Vá lá no meu site, que é www.wiliagirassol.com.br. Compre o meu livro na pré-venda. Aí, quando sai o livro, vocês já estão me ajudando que já estão comprando o meu livro. Quer dizer, o Pai William já tá sendo abençoado antes de sair o livro, porque vocês que me seguem, vocês que me acompanham, vocês que me curtem, que gostam do meu trabalho, estão comigo. Tamo junto, tamo ligado. Um livro que você compra, você tá me ajudando. Na pré-venda, já tá me ajudando, né? A motivar a escrever mais. Porque não tá fácil, não, tá? Tantos escritores maravilhosos aí, que ninguém dá valor. Em gaveta, os livros vendem ali. O que tem que vender em gaveta, por ter um mero nome. Não é um mero, é um escritor, não é? Mas em gaveta, fica por isso mesmo. Não tem apoio de ninguém, né? Pelo mero prazer pessoal, porque as pessoas estão deixando de ler. E é isso que eu quero dizer pra vocês. Dê apoio, né? Dê apoio. Gente, é incrível. Às vezes faz um lançamento desse, não vai um vereador, não vai um prefeito, não vai nada, né? Tinha que dar valor. Um vereador desse, menos que a maioria, não tem estudo, né? Mas vai lá e compra um livro dele de presente. Apresentei alguém, já que você não gosta de ler. Tá bom, gente? Falei. Compre o meu livro. Entre no meu site www.iragirassol.com.br Já compre na pré-venda. Tem os livros também. Tem vários livros meus que você pode comprar, que a gente já envia. Mas compre aí a Comidas e Oferendas que mudaram... Comidas e Oferendas de Santo que mudaram a minha vida. Tá vendo que às vezes eu esqueço até do nome, é lançamento. Compre aí, em setembro, eu vim lá. Se Deus quiser, já dou autógrafo e já envio pra vocês para todo o Brasil. Eu vou até fazer um autógrafo diferenciado. Esse meu amigo, fulano de tal, bururu, bururu, vou dar até uma simpatiazinha ali pra você ali. Se você comprar o meu livro. Lá na pré-venda, mas saiba que você vai comprar agora. E depois lá do dia 20, né? Não desde setembro, depois do dia 20 a gente lança pra você. Manda pra você. Lança pelo correio pra você, tá bom? Muito axé, muita força, muita luz. Venha visitar o Complexo Cultural Tempo de Girassol. Mudou o nome, sim. Eu não queria mudar, não. Era Tempo de Girassol ou Museu do Tesouro de Chá. Aí, depois de mexer com documentação, bururu, barará, falaram, pai, o ilha é um complexo. Por que que é um complexo? É várias coisas em um. É arte, é um museu de antiguidades, é folclore, é agrofloresta. É um diferencial. Tempo complexo, Tempo de Girassol, virou complexo porque é muitas coisas em um só. E muita gente visitando. Depois de sermos noticiário aí, é muita gente visitando, famílias visitando, de toda parte nos ajudando. E isso é maravilhoso. Só temos que agradecer os guias e orixá. e continuar nesse legado tão maravilhoso, né? Na força dessas energias. Muito axé, muita força, muita luz para todos vocês. e qual vai se겠어? É muitolukos. E é muito importante. E o que vocês vão visualizar? Obrigado.